Ô Cícero, você não acha que o Murilo tá trabalhando pouco, não? Tá meia fase hoje, porque, pô, é a segunda participação só desse Murilo? Ô Murilo, o que que tá acontecendo contigo, hein? A produção tá falhando, você tá hoje devagar, porque tem dias que ele chega aqui com cinco, seis participações. Hoje, ó, uma, quase duas horas, 1h24, agora que você tá voltando na segunda participação. Onde você tá, meu filho? Valdinei, eu estou cumprindo ordens do nosso editor-chefe, então, tamo por aí. Tinha só uma participação, agora tô na outra. Ele falou que eu tô meio afônico aí, tô meio com uma alergia atacada, mas vamos aí melhorar e vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque tem notícia boa para os moradores aqui do bairro Santa Felicidade. Eu estou no Salão Comunitário da Igreja Nossa Senhora de Fáxima por aqui, porque daqui a pouquinho, a partir da uma e meia da tarde, tem gente já chegando por aqui. E aí, começa essa ação comunitária recheada, Valdinei, de programações aí para a população. A gente tá vendo a fila aí que vai aguardar para o atendimento do Cadastro Único, fazer aquela atualização. Então, a equipe do Cras já já chega por aqui. A gente tem o varal de oportunidades de trabalho da Agência do Trabalhador. Então, é o varal do emprego. Então, você aqui do bairro Santa Felicidade está procurando aí essa inserção no mercado de trabalho. Vem pra cá, tem muitas possibilidades. Tem também o Bazar do Provopar com muitas roupas para serem doadas aí para a comunidade. Daqui a pouquinho também começam os atendimentos de beleza, corte, cabelo, massagem. Olha só, aqui ainda não tem ninguém. Dá vontade de eu ir por ali, né? Já que eu tô meio gripadinho, com alergia, quem sabe receber uma massagem aí, coisa boa. Vai ter também orientações para a comunidade em relação à Lei Maria da Penha. Então, muitas coisas acontecendo por aqui. Vou aproveitar para conversar com o pessoal aqui, Valdinei, que chegou bem cedo. Chegou junto com a gente, antes das equipes, inclusive, a Dona Maria. Oi, Dona Maria, tudo bem? Vim conversar com a senhora porque a senhora abordou a gente lá antes de chegar. Foi a primeira da fila e já recebeu a senha aqui para o atendimento. Aham, foi. O primeiro que chegou foi eu. O que a senhora veio fazer? Vim cadastrar. Eu falo cadastrar. É porque minha filha recebe um auxílio doença, sabe? Todo ano tem que cadastrar. Atualizar o cadastro? Atualizar. É, isso aí. Você sabe que a língua do notísta é trabalhada. E daí a carteirinha de passo livre. Que coisa boa? Já veio com essa ação e aproveitou? É, tudo, minha filha. Tudo. Já faço tudo uma vez. A senhora sabe que vai ter ali, ó, corte de cabelo, manicure, massagem. Já dá para sair daqui, né? Fazer uma maquiagem, sair daqui mais bonita do que o jumento de cigarro. Sair repaginada. É, mais bonita do que a chinoca de brinco. Maravilha. Boa ação para vocês, então. Valdinei, todo mundo convidado até as 4 horas da tarde. Hoje, aqui no Salão Comunitário do bairro Santa Felicidade. Na verdade, no Salão da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Lá fora, ainda tem uma participação da criançada. Vai ter gincanas, porque essa ação é em alusão ao mês de agosto, que é o mês da família. Então, tem cama elástica, vai ter gincanas. Muitas opções. Até as 4 horas da tarde, o pessoal pode se deslocar para cá e aproveitar todas essas atividades oferecidas pela Secretaria de Assistência Social aqui de Cascavel. É isso, mês da família, mês também do voluntariado. Gostei da energia da Dona Maria aí, hein? Com a autoestima. É, lá em cima, rapaz. No nível, no grau, como a gente costuma dizer aqui, empolgadona. Tomara que ela aproveite todos os serviços que serão oferecidos aí, que realmente passe uma tarde agradável aí com todo o pessoal. Obrigado, Murilo. Cuida da garganta aí, tá, meu irmão? Um abraço para você e a gente se fala depois. Obrigadão pelas informações.